Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência à imbecilidade, às estupidezas, alegrias! Vamos falar de farsa e de bufões. Salvo enganos sobre a época e sobre a data, mas eu acho que na década de 1960, Peter Sellers protagonizou um filme, que era uma comédia divertidíssima, uma farsa, chamada em português, o rato que ruge. O rato que ruge é um país de merda no centro da Europa, num fim de mundo, que declara guerra aos Estados Unidos. E saem aqueles arqueiros numa caravela, invadem Nova Iorque e ganham a guerra! E levam o presidente e todo mundo, as autoridades americanas, para serem recebidas naquele paiseco de merda deles. E lá tem um chanceler, um chanceler de farsa, um chanceler de bufão, similar ao nosso ministro aqui, o Ernesto Araújo, que acaba de dar mais uma demonstração de estultice e de perda de modernidade e de atualidade. Em vez de estar preocupado com o coronavírus e com a inserção do Brasil no combate mundial à pandemia, ele posta um vídeo onde ele denuncia o avanço do comunismo. É preciso estarmos atentos, porque o globalismo é o primeiro passo para a tomada total do comunismo no mundo. Isso é um grau de loucura, de esquizofrenia, meu Deus. Nem Lucinha, a chata, consegue ter um discurso desse. Ele declara que a Organização Mundial de Saúde é tomada por comunistas e o plano é entregar a soberania nacional para a Organização Mundial de Saúde, que sendo comunista e globalista, vai cuidar do comunismo no mundo. Este senhor dorme e acorda pensando que há comunistas embaixo da sua cama. O comunismo é a preocupação diária dele. Eu acho que ele tem medo de que alguém lhe tire o prato de arroz com feijão, em nome do comunismo. Não, já comeu demais. Vai comer só meio prato agora. Acho que ele pensa que o comunismo é isso. E se preocupa profundamente com o comunismo. É curioso como esses psicopatas, esses esquizofrênicos que surgem no Brasil, aliás, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não imaginava que fosse surgir tanto fascista, neofascista, psicopata, capaz de aderir a um governo autoritário e neofascista. O último foi o tal que foi nomeado para a presidência do CAPES, que disse que ama dois homens, o filho e o presidente. Ou seja, reduzindo o filho mais uma vez à merda, como eu já disse. Mas eu nunca pensei que tivesse tanta gente a serviço dessa imbecilidade. A preocupação do nosso chanceler é o comunismo. A preocupação do Feliciano, do Malafaia, é com o Rabo, com o Fiofó, com o Furico, com o Toba. Passa o dia inteiro perseguindo, fiscalizando o Toba dos outros. Não pode dar o Toba, não pode mexer aí. Aí Deus já botou escondido aí atrás, nas costas, bem escondido, para ninguém mexer, ninguém olhar, ninguém fazer nada. Para de mexer aí, menino. É pecado, vai para o inferno. Se você mexer no Fiofó, tu vai para o inferno. Então era melhor a gente nascer sem cu. Ora, que coisa impressionante. Quer dizer, não dá para entender o grau de imbecilidade dessa gente. Tem que transformar isso numa farsa, realmente. Não há outra solução. O chanceler, que a essa altura do campeonato, está preocupado com o avanço do comunismo no mundo. Em que época o senhor vive, meu senhor? Em que país? Naturalmente naquele país eco de merda que declarou guerra aos Estados Unidos. E na farsa, venceu. Porque na realidade, a gente está de quatro lambendo as botas dos Estados Unidos. A começar pelo nosso ministro das Relações Exteriores. É isso aí. Um abraço.